O jeito que ta aqui só de bater o jato já sai Mas a gente usa a vassourinha só pra dar uma espumadinha nele O produto já cai no lecente já Falando pra ele aqui, do jeito que eu joguei nesse quadrado só de bater o jato já sai viu Mas vocês podem usar uma vassourinha só pra dar uma mulecidinha Porque o produto aqui já cai ó Dá um brilho no piso, tá vendo? Aí quando você já bate o jato aqui já arranca tudo Já arranca tudo Esse produto que você usa é sem sementes Você usa todo dia, só renova seu piso Renovou você vai usar o sabão que você usava dia a dia Não precisa que não, você não consegue comprar produto Ele é só pra renovar e tirar Porque com o tempo vai acumulando esses amarelados Aí deixou novinha A cor que é fixa, a gente não vai ter dificuldade não As ferrugem que vai aumentando aqui ó Vai dando piso, essas ferrugem tudo sai ó Só não vai sair esses pretinhos que já é infiltração Vem de baixo pra cima, então não consegue tirar Mas onde foi encardido 10 anos de uso Fica tudo rosado na cor original da peste Tem umas mais encardidas Aí cada quatro tem um viu Aí Aí